O alvo dos criminosos agora é a central de fios de telefonia móvel. A câmera de segurança mostra o momento em que um homem chega logo nas primeiras horas do dia e furta o cabeamento do local. Minutos depois, outro criminoso chega e ajuda na ação. Logo em seguida, um terceiro comparsa aparece nas imagens e juntos furtam também a caixa de fios. Dias depois e após a manutenção do local, outro homem também foi flagrado furtando a fiação de telefone. Ele deixa sacolas no chão e vai em direção à caixa de fios. Ele derruba o objeto e inicia o furto no bairro Brasil, região central de Uberlândia. Um morador gravou toda a ação de outro ângulo. Repare que o criminoso parece ter dificuldades para pegar os cabos. O flagrante foi de madrugada. Já no bairro Santa Mônica, zona leste da cidade, um homem foi flagrado arrastando fios. Este foi o final de uma cena que Thais tentou evitar. Ela e o marido viram quando os ladrões cortaram e recolheram cabos de internet. Era por volta de 4h30, mais ou menos da manhã. Eu acordei porque eu escutei um barulho que era bem atrás da minha sacada e pegamos os mesmos indivíduos, que já temos ciência, porque foi mostrado em algumas reportagens já, as mesmas pessoas, até com as mesmas roupas, furtando os fios, provavelmente, de internet. Fomos lá, danou com eles, pedimos. E só depois que a gente falou, meio grosso, e falou que a gente ia descer ali, para tentar alguma coisa, senão eles não iriam sair. Eles foram muito resistentes no começo, mas mesmo assim, eles saíram e aí ficou por um tempo aqui, observando a gente para ver se a gente ia entrar para dentro de casa e depois eles voltaram novamente. Aí a gente teve que falar de novo grosso, falar, não, agora a gente vai descer aí. Aí eles saíram correndo. Ações como essas estão cada vez mais comuns em Uberlândia. O prejuízo vai além dos clientes. Empresas de telefonia também enfrentam a dor de cabeça. De acordo com esse gerente de rede, os criminosos furtam os cabos, achando que o material é feito de cobre. O vândalo vai atrás de cobre, mas como ele não conhece a tecnologia, ele com um instrumento cortante, uma faca, ele sai cortando os cabos que ele encontra pela frente até localizar o cobre. Quando não localiza, ele deixa ali a rede toda vandalizada. Porque para ele, fibra ótica não tem, ele não consegue ter lucro em cima disso. Mas quando ele acha o cabo de cobre, aí ele sai fazendo arrastão na rede aí. Uma entidade que representa as principais operadoras de telecomunicações do país divulgou recentemente dados relacionados a furtos e roubos de fiação no primeiro semestre deste ano aqui no estado de Minas Gerais. Apesar de apresentar uma ligeira queda de 15,1% comparado a igual período do ano passado, os números ainda preocupam aqui no estado. Nos seis primeiros meses deste ano, Minas Gerais registrou mais de 260 mil metros de fios furtados ou roubados. No igual período do ano passado, foram mais de 300 mil metros de cabos roubados ou furtados. No mês passado, uma empresa de telefonia de Uberlândia registrou mais de 100 ocorrências do tipo. Um prejuízo que afeta não só o consumidor. Pode correr o risco de parar um serviço da polícia militar, do corpo de bombeiro, de um hospital. Então, é importante a gente passar isso para a sociedade. Tem que denunciar, não envolver com o vândalo, né? Mas se puder filmar, se puder acionar a polícia, trazer alguma orientação até para a operadora para ajudar a gente a identificar quem é que está por trás disso. Tanto clientes quanto as empresas estão preocupadas com a falta de combate a este tipo de crime e esperam soluções dos órgãos de segurança pública. As empresas de telecomunicações estão se unindo, ela aciona a polícia, informa a polícia, registra o boletim de ocorrência para ter evidência registrada. Mas existe um trabalho também de investigação, tanto das equipes que estão em campo, trazendo as informações, buscando filmagens da região, mostrando o rosto dos vândalos, até mesmo para ver se intimida. Nós temos uma ação, sim, em cima desse vandalismo para tentar coibir isso aí.